A indústria pesquisa os seus elementos e aprova o seu resultado. A Anvisa verifica toda essa qualidade dos alimentos. Nós temos excelentes centros de pesquisa e o Brasil é referência da OPAS, é referência mundial nesse programa de redução de sódio na alimentação. Portanto, nós estamos absolutamente seguros de que pesquisa e desenvolvimento, investimento da indústria nesses produtos, nesses insumos que vão substituir sal e açúcar e que não fazem mal à saúde, estão sendo monitorados e que produzem os resultados que nós estamos vendo positivos da pesquisa. Isso não há posição porque é um acordo voluntário. Agora, o que as empresas ganham assim? O senhor estava dizendo que não há sobrevivência. As empresas têm dificuldade de sobreviver no mercado se não entrarem nessa onda mais saudável, né? É, nós vimos agora recentemente a indústria de refrigerantes fazendo campanha de produtos com menos açúcar para ganhar o mercado, para atender a demanda da população. Então, isso vai ser contínuo. Cada vez mais, a alimentação saudável fará parte do protocolo nosso, do Ministério da Saúde, de todos os recursos públicos gastos em alimentação, atenderão o protocolo de alimentação saudável e, evidentemente, as pessoas sabem que precisam cuidar da sua saúde. Hoje, a obesidade já atinge 53%, sobrepeso atinge 53% da população brasileira. E nós precisamos cuidar das nossas crianças, das nossas futuras gerações e faremos isso dando a eles a alimentação saudável. Agora, muito importante, você, dona de casa, reduz a adição de sal e açúcar na alimentação que é produzida em casa, sobre a mesa, os restaurantes. Nós precisamos conseguir avançar cada vez mais nessa meta e o sal e o açúcar adicionado em casa pelas próprias pessoas ainda é a grande parte do consumo. Ministro, eu queria que o senhor falasse sobre isso, tem relação, como eu perguntei antes, qual a relação que vocês fazem entre a redução desse sódio nos alimentos processados com a queda nos casos, nas internações por hipertensão. Isso está diretamente relacionado? Como que vocês cruzam essas informações? As internações hospitalares por hipertensão reduziram 33% nos últimos anos em função de uma ação conjunta da saúde, novos medicamentos, alimentação saudável, a redução de sódio e, evidentemente, o cuidado das próprias pessoas em fazer exercícios físicos, que estão muito patrocinados pela mídia, a questão de acabar com o sedentarismo. Tudo isso faz parte do resultado, mas, sem dúvida, há comprovada a relação entre o consumo de sódio e hipertensão. Portanto, a redução de sódio é fator de redução das internações de hipertensão. E o senhor poderia dar mais detalhes? O que vai ser feito com relação ao açúcar? Existe algum protocolo? Vai ter um cronograma para redução? Como é que isso está acontecendo? Nós estamos desenvolvendo um acordo como este, que é um acordo voluntário com a indústria, para redução de açúcar. Como foi explicado, o açúcar adicionado aos alimentos representa apenas 19% de todo o açúcar que é consumido, porque os alimentos já têm muito açúcar do próprio alimento. Então, diferente do sal, o adicionado representa menos. Portanto, é um outro conceito de desenvolvimento e pesquisa que tem que ser feito pelas indústrias na medida em que a matéria-prima que eles utilizam já vem com açúcar nas frutas, nos alimentos. Isso já está incluído nas massas, então nós precisamos cuidar de desenvolver essa tecnologia. É um acordo que está em andamento e esperamos, em pouco tempo, assinar esse acordo voluntário e iniciar a redução de açúcar nesse processo de parceria com ótimos resultados, como tivemos aqui no sódio. O desafio da indústria é maior para retirar açúcar do sal? É o desafio para reduzir açúcar é maior, porque a matéria-prima que é utilizada já vem com açúcar natural dos produtos. Então, é um desafio maior, exige um estudo mais apurado e, por isso, o nosso cuidado em iniciar o protocolo quando já existirem, vamos dizer, mecanismos previstos de como proceder a essa redução. Porque se nós conseguíssemos, por exemplo, uma redução de 50% de todo o açúcar adicionado pela indústria, isso representaria apenas 10% do açúcar adicionado no geral. Então, temos que cuidar especialmente do açúcar adicionado em casa e do sal adicionado em casa, nos restaurantes, na alimentação de um modo geral, que isso precisa ser controlado ainda, além dos alimentos processados e nós faremos isso em outros passos do nosso programa. Não há um prazo para isso. Nós estamos procurando fazer um protocolo no qual nós possamos, como estamos fazendo no sódio, periodicamente apresentar bons resultados. E, por isso, é preciso que haja previamente uma avaliação da indústria de alimentação de que eles podem, de fato, implementar essa redução na medida em que o açúcar adicionado pela indústria de processamento de alimentos é pouco em relação ao total do açúcar consumido. Não tem experiência em outros países que possam ser replicadas aqui no Brasil? Tecnologias que foram adotadas em outros países para redução do açúcar que possam ser adotadas aqui? Tudo isso está sendo estudado para que a gente possa estabelecer uma parceria da qual nós possamos apresentar resultados positivos para a sociedade. Então, peço um pouco de paciência à população, porque nós queremos fazer ações consistentes como essa que fizemos, que é voluntária, mas que produziu excelentes resultados para a sociedade brasileira. E, de novo, fazer um apelo a que todos vocês reduzam a adição de açúcar e sal na sua alimentação em casa. Muito obrigado. Obrigada, ministro. Esse foi o ministro da Saúde, Ricardo Barros, falando com a imprensa após a divulgação dos dados da terceira rodada de redução do sódio em alimentos processados. O acordo entre o Ministério da Saúde, a Anvisa e a Empresa dos Produtos Industrializados prevê que, nessa terceira etapa, foi possível reduzir 7.241 toneladas de sódio nos alimentos. E a meta é reduzir, até 2020, cerca de 28 mil toneladas de sódio nos alimentos. Segundo a Anvisa, 67 produtos mais consumidos pelo brasileiro foram analisados e quase todos alcançaram os resultados de redução de sódio. Nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continuem com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho